Recentemente o WhatsApp lançou uma função nova no seu aplicativo Que é a opção de bloqueio do aplicativo por meio da impressão digital Então essa dica só vai funcionar, lógico, se o seu celular tiver o leitor digital, certo? Eu estou usando aqui o Moto G6 Play, que tem o leitor na parte de trás E vamos ver como faz para configurar Então vamos lá na configuração, os três pontinhos em cima e depois configurações Nessa tela a gente vem aqui em conta, em seguida vem em privacidade A gente vai rolar até lá embaixo e tem a opção lá de bloqueio por impressão digital, é a última opção A gente acessa ele e vai habilitar clicando nesse botãozinho aí Depois o que acontece? Ele vai confirmar a minha impressão digital A minha impressão digital já deve estar configurada já no meu aparelho para ela poder funcionar Então para isso basta eu colocar o dedo aqui atrás Ou na frente, dependendo do aparelho Pronto, ele confirmou aqui Ele me pergunta que hora que eu quero que bloqueie Já vou colocar logo imediatamente E quando eu acessar de novo o WhatsApp, o que acontece? Ele fala que está bloqueado Aí ele pede para eu desbloquear colocando o dedo lá na impressão digital Pronto, está desbloqueado o WhatsApp Se por um acaso ele não funcionar, não conseguir fazer a leitura Basta você remover a proteção de proteção digital do seu aparelho Aí ele vai lá e desabilita também do WhatsApp Agora é aquele momento que você vai clicar no gostei Compartilhar esse vídeo aí nas redes sociais e no grupo da família Para a sua família ficar mais protegida Para os seus amigos também ficarem mais protegidos Beleza? Muito obrigado e eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal E aí